A próxima fase final do campeonato, mais três jornadas, a próxima vez vamos ver a vitória de Guimarães, equipa que já nos abençoou vários elequeiros, mas nas últimas épocas não têm conseguido, porque só agora já conseguimos o seu principal objetivo. Vamos ter, se calhar, uma vitória de Guimarães a acessar mais pressão de ter que fazer um bom resultado para se aproximar desses lugares, principalmente. Acredito que será, como sempre, um jogo de responsabilidade repartida, porque apesar de já termos conseguido o objetivo que tanto desejávamos e que felizmente conseguimos concretizar as três jornadas do fim e ficar longe de uma luta que se prevê muito complicada nestas últimas três jornadas do campeonato, Sabemos que neste momento o Vitória de Guimarães luta por um objetivo que quer alcançar nestas últimas três jornadas e que a disputa entre o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente vai ser muito alta. O Vitória tem o jogo contra nós, depois tem o jogo com a Boa Vista e salvo erro no último jogo, existe mesmo um confronto entre as duas equipas que estão na luta por esse lugar e de certeza absoluta que vão apostar tudo por vencer o próximo jogo em casa contra o Santa Clara. De certeza absoluta. Tem sido um Vitória de Guimarães muito forte em casa. A força dos adeptos ajuda também a que provavelmente as exibições sejam ainda melhor conseguidas em casa do que fora. Foi uma equipa algo irregular ao longo do campeonato. Nesta fase final da época tem sido uma equipa mais constante, mais regular e de certeza absoluta que estes três pontos no jogo contra nós serão muito importantes para o Vitória de Guimarães. Falando em pressão, como referiu, eu acredito que seja uma equipa que na própria casa consiga provocar muita pressão no adversário pela forma e pela qualidade que tem enquanto equipa, pelo excelente treinador que tem, que é o Pepe, que está a desenvolver um bom trabalho e pela força dos seus adeptos. Agora, são equipas que normalmente, e por exemplo o Pepe é um treinador muito experiente, já, apesar de nascer jovem, já teve em vários contextos que lhe permite provavelmente lidar com essa pressão de uma forma mais positiva, mas são equipas que normalmente estão habituadas, face também à grande massa de adeptos que têm, que estão habituados a jogar sob pressão. Por isso acredito que não vai ser por aí. O que eu acho é que vai ser um jogo em que vão apostar tudo, como é lógico, para vencer. Todas as equipas apostam sempre tudo para vencer todos os jogos, mas acho que é um jogo muito importante. Ou seja, não deixa de ser importante para nós, de maneira nenhuma, porque nós encaramos todos os jogos com uma importância elevada, mesmo que neste momento já tenhamos conseguido o objetivo fundamental e principal da época, sabendo que lugares europeus, por isso é que eu sempre refreei um pouco os ânimos, lugares europeus temos que ser realistas e perceber que é muito difícil para nós. Acho que aquilo que todos conseguimos em termos de classificação neste momento tem que ser o nosso grande título, sinceramente, acho que é o nosso grande título da temporada, já falei isto anteriormente convosco, que faça tudo o que envolveu esta época no Santa Clara. Acho que é um grande título, conseguimos todos esta manutenção, que não acaba por ser um objetivo normal para uma equipa como o Santa Clara, mas que faça aquilo que aconteceu nesta época, e vocês sabem, tudo ao que eu me refiro, acaba por ser um título que toda a gente ganhou aqui, não presenteado como um troféu, mas acho que para nós um título importante que foi a três jornadas do fim, estarmos a falar há pouco, estarmos longe da luta da Tchida, acho que é o maior título que possamos ter ganho este ano. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um jogo muito difícil para nós, e também tenho a confiança que nós vamos tornar o jogo muito difícil para o Vitória de Guimarães, e é esse o nosso objetivo para este jogo, claro, claramente. Sabendo da dificuldade, tenho a confiança que vamos também dificultar muito a vida do adversário. Aquilo que eu peço aos jogadores, e que por vezes, eu já falei anteriormente e repito hoje, por vezes é difícil, depois de uma época com tanta tensão, ou seja, do ponto de vista emocional, tão desgastante para os jogadores, e principalmente para os jogadores, porque enquanto treinador cheguei fresco, felizmente, mas para os jogadores, face a todas as mudanças que existiram, e esta pressão competitiva de ter que dar a volta a uma situação que estava muito difícil, porque o clube encontrou-se várias vezes, nesta época, nos últimos lugares da tabela classificativa, é difícil muitas das vezes controlar isto tudo, nós enquanto treinadores, naquilo que tentámos passar aos jogadores, porque toda essa tensão emocional, toda essa pressão que eles viveram ao longo do ano, acaba por se libertar um pouco nestes jogos finais, depois do objetivo estar concretizado. E o nosso maior alerta, de nós para os jogadores, ou seja, e todos em conjunto, é fazermos uma reta final que continue a dignificar aquilo que são os valores do clube e dos seus adeptos, e que o objetivo que está concretizado, felizmente e matematicamente concretizado, não permita relaxamento, e que agora façamos uma reta final do campeonato aquém daquilo que é o valor de todos. Relembro que faça todas as dificuldades e aquela recuperação que estes jogadores conseguiram nesta segunda volta, permite-nos neste momento, a faltar três jornadas, estar muito próximo daquilo que foi a classificação do ano passado do Santa Clara, numa época muito bem conduzida pelo ministro Daniel Ramos, um treinador muito competente e que todos conhecem, e que neste preciso momento, nesta precisa jornada, encontrava-se a equipa com 37 pontos, e nós neste momento, depois de uma época tão atribulada, e estes jogadores nesta segunda volta têm feito um trabalho fantástico, e encontramos-nos neste momento com 36 pontos. Ou seja, existe um ponto de diferença para aquilo que foi a época do ano passado, que foi a melhor época da história do Santa Clara, para aquilo que é a época deste ano, depois de toda esta turbulência, e por isto é que torna a repetir aquilo que eu tenho vindo a dizer, um trabalho fantástico dos jogadores numa época muito difícil para o clube, muito mesmo. O ano passado, os últimos três jogos do campeonato, e falámos da teoria, e a teoria vale muito pouco no futebol, como vocês sabem, os últimos três jogos do campeonato do ano passado, foram contra equipas teoricamente mais fáceis, mas que lutavam pela vida na Primeira Liga. Se não estou em erro, e corrija-me se eu estiver em erro, salvo erro, a equipa do Santa Clara ganhou aqui, ao Rio Ave, foi ganhar a Belém, e depois no último jogo ganhou aqui ao Farense, salvo erro, ok? E nós este ano temos uma deslocação muito difícil à vitória do Guimarães, recebemos o Passos Ferreira, uma equipa que também tem feito uma segunda volta muito, muito boa, desde que entrou o César Peixoto, e depois temos o jogo em Alvalade, que é sempre um jogo muito difícil, contra o Sporting. Por isso, temos como objetivo principal nestes últimos três jogos, e pensando já no mais importante que é o próximo, darmos uma boa resposta, e não estarmos aquém daquilo que foi os restantes jogos desta segunda volta, principalmente, que é desde que eu estou cá. Ministro, já tem alguma novidade na sua continuidade? Nós estamos a conversar, e eu acredito que na próxima semana, eu acredito que na próxima semana poderá haver alguma novidade, pela positiva ou pela negativa, mas estou muito confiante e esperançoso que seja pela positiva, mas são questões que tenho vindo a falar ao longo do tempo, e que de certeza absoluta a seu tempo irão, como eu sempre disse, a seu tempo irão ser reveladas, não existe nenhum timing, mas existe de ambas as partes, e torno a repetir o que disse anteriormente, existe de ambas as partes uma vontade de continuarmos juntos. Sabemos como é que é o futebol, ok? Sabemos como é que é o futebol, e hoje, muitas das vezes, nós, enquanto treinadores, somos muito desejados, e às vezes, um ou dois resultados, e muda tudo. Até conseguirmos garantir a manutenção, matematicamente, eu próprio, e o clube, e quem manda no clube, decidimos, ok, vamos com calma, porque primeiro, há um objetivo grande, e principal, e mais importante do Comário, do Comário Silva, neste caso, que é garantir a manutenção do Santa Clara. E isso foi garantido. E, entretanto, a partir daí, soube sincero, começaram as nossas conversações. Quando eu assinei, assinei meio ano, e mais um da opção. E esclareço, para que não haja dúvidas, esse mais um da opção, é válido para ambas as partes. Desde que ambas as partes estejam de acordo. Felizmente, estamos de acordo, mas há sempre arestas a limar, como em tudo, em todos os contratos que se fazem nas nossas profissões, há sempre arestas a limar, e é isso que está a acontecer. Agora, que existe uma grande vontade da minha parte, existe, existe grande vontade do clube, existe, esperemos chegar a um bom acordo, e que as coisas continuem desta forma, porque gosto muito, refiro, repito, gosto muito de estar aqui, mais do que estar aqui, e gosto muito de trabalhar com as pessoas que encontrei aqui, em termos de departamento de futebol, e principalmente as pessoas que lidam connosco diariamente. Estou muito feliz por trabalhar também com essas pessoas, e se for possível continuar, ainda bem.